Força o seu bem Teu amor é tão gostoso e me faz feliz Sem você não conseguirei viver Seu amor é tudo que eu pedi pra Deus Sem você não sei o que será de mim Mas eu precisava te falar Que o meu amor por ti é maior que o infinito Seu amor é tudo que eu pedi pra Deus Sem você não sei o que será de mim Mas eu precisava te falar Que o meu amor por ti é maior que o infinito Forró, batata frita, o quente do forró A razão de estar contigo é por te amar demais Não consigo controlar essa paixão Teu amor é tão gostoso e me faz feliz Sem você não conseguirei viver Seu amor é tudo que eu pedi pra Deus Sem você não sei o que será de mim Mas eu precisava te falar Que o meu amor por ti é maior que o infinito Seu amor é tudo que eu pedi pra Deus Sem você não sei o que será de mim Mas eu precisava te falar Que o meu amor por ti é maior que o infinito Que o meu amor por ti é maior que o infinito Que o meu amor por ti é maior que o infinito Que o meu amor por ti é maior que o infinito Menina, quando eu te vejo que não posso te beijar O sangue foge das veias, o coração sai do lugar A emoção é tão forte Não consigo me controlar Se me engorda tudo assim Por que não casar comigo Me ensina da tua lidão Me ensina da tua castigo Vem ficar com seu amigo Eu quero ficar contigo Quando vou na sua casa Peço água pra beber Não é sede, não é nada Só vontade de te ver Fico assim meio sem jeito Querendo beijar você Fico assim meio sem jeito Fico zombando de mim Agora é minha vez Casal, roupa e comida E muitos bilens por meio Telefone e tudo mais E no ar você é meu fregues Menina, eu tenho fé em Deus Que eu não te quero mais E um amor tão verdadeiro Passa qualquer um pra trás Trocar amor por dinheiro É coisa que não se faz Trocar amor por dinheiro É coisa que não se faz Quando ela chega no salão Todo mundo se agita Pra dançar o vaneirão A morena LG é bonita Com o chamego da morena Todo mundo fica vibrando Quem tá dançando não para É poeira ou cubrido E suor pingando Quem tá dançando não para É poeira ou cubrido E suor pingando Dança morena Vem mais pra cá Eu quero ver você chamegar O seu chamego Esquenta o salão Porque todo mundo Cai no vaneirão Hoje aqui nesse salão É alegria geral Tem mulher pra todo lado Dançando e vibrando No maior astral Tem meu chamego da morena A coisa mais linda Pra gente ver É chamego É alegria Tem tudo pra gente Porque pra valer É chamego É alegria Tem tudo pra gente Porque pra valer Dança morena Vem mais pra cá Eu quero ver você chamegar O seu chamego Esquenta o salão Porque todo mundo Tá em vaneirão Quando ela chega Quando ela chega no salão Todo mundo se agita Pra dançar o vaneirão A morena é ligeira e é bonita Com o chamego da morena Todo mundo fica vibrando Quem tá dançando não para É poeira ou cubrindo E suor pingando Quem tá dançando não para É poeira ou cubrindo E suor pingando Dança morena Vem mais pra cá Eu quero ver você chamegar O seu chamego Esquenta o salão Porque todo mundo Tá em vaneirão Hoje aqui nesse salão É alegria geral Tem mulher pra todo lado Dançando e vibrando No maior astral Tem o chamego da morena A coisa mais linda Pra gente ver É chamego É alegria Tem tudo pra gente Curte pra valer É chamego É alegria Tem tudo pra gente Curte pra valer Dança morena Vem mais pra cá Eu quero ver você chamegar O seu chamego Esquenta o salão Porque todo mundo Tá em vaneirão Dança morena Vem mais pra cá Eu quero ver você chamegar O seu chamego Esquenta o salão Porque todo mundo Tá em vaneirão Música Hoje li a carta que você me mandou Dizendo que não quer mais saber do meu amor E os nossos momentos foram só de ilusão Não existiu amor, nem sequer uma paixão Desculpe meu bem, com tudo isso fiquei triste Mas não quero nem saber de um amor que não existe Não, não precisa mais me procurar Eu sei que um grande amor também vou encontrar Vou sair da solidão, que culpa tenho eu Se o destino quiser sim E o meu sonho de amor chegou ao fim Não, não precisa mais me procurar Eu sei que um grande amor também vou encontrar Vou sair da solidão, que culpa tenho eu Se o destino quiser sim E o meu sonho de amor chegou ao fim Forró, batata frita Não, não precisa mais me procurar Eu sei que um grande amor também vou encontrar Vou sair da solidão, que culpa tenho eu Se o destino quiser sim E o meu sonho de amor chegou ao fim E o meu sonho de amor chegou ao fim E o meu sonho de amor chegou ao fim E o meu sonho de amor chegou ao fim Quando eu estou sozinho, só me lembro de você Não consigo te esquecer, a solidão me perturba Eu não vivo sem você, por que não vim morar comigo? Me tira da solidão, me tira desse castigo Só você não vê, que eu te amo tanto assim Te amo tanto, que esse amor não vai ter fim Se amar é viver, eu vivo porque te amo Até dormindo, com seu nome eu chamo Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Quando eu estou sozinho, só me lembro de você Não consigo te esquecer, a solidão me perturba Eu não vivo sem você, por que não vim me aquecer? Por que não vim me aquecer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim morar comigo? Me tirando a solidão Me tirando esse castigo Só você não vê, que eu te amo tanto assim Te amo tanto, que esse amor não vai ter fim Se é maré viver, eu vivo porque te amo Até dormindo, por seu nome eu chamo Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Por que não vim morar comigo? Por que não vim me aquecer? Por que não vim me dar amor, me dar prazer? Por que não vim morar comigo? Eu pensei que fosse fácil te esquecer Me enganei, foi tudo pura ilusão Você só me maturou, me fez sofrer Sua ausência maltratou meu coração Por isso eu peço pra voltar pra mim Me dá mais uma chance pra viver Eu não vivo sem você Se é loucura esse nosso amor Eu te peço por favor Não destrua esse nosso grande amor Volta pra mim Venha me fazer feliz Você é toda a minha vida É tudo que eu sempre quis O teu amor Enriquece o meu viver Faz de tudo eu esquecer E só pensar em você Eu pensei que fosse fácil te esquecer Me enganei, foi tudo pura ilusão Você só me maturou, me fez sofrer Sua ausência maltratou meu coração Por isso eu peço pra voltar pra mim Me dá mais uma chance pra viver Me dá mais uma chance pra viver Eu não vivo sem você Se é loucura esse nosso amor Eu te peço por favor Não destrua esse nosso grande amor Volta pra mim Venha me fazer feliz Você é toda a minha vida É tudo que eu sempre quis O teu amor Enriquece o meu viver Faz de tudo eu esquecer E só pensar em você Volta pra mim Venha me fazer feliz Você é toda a minha vida É tudo que eu sempre quis O teu amor Enriquece o meu viver Faz de tudo eu esquecer E só pensar em você Volta pra mim Volta pra mim Venha me fazer feliz Você é toda a minha vida É tudo que eu sempre quis O teu amor Enriquece o meu viver Como vai indo a paixão Que pra mim Que pra mim desabafou Eu já podia sentir O valor do seu amor Por mim Não podia imaginar Que era eu O seu amor Havia Havia tantos segredos Só em seu olhar Pra mim Eu devia ter notado Mas você só escondeu De mim Escondeu um amor Que eu também Pra escondeu Pra escondeu Não consigo mais viver Sofrendo assim Desabafo de paixão De paixão Por amor Posso perder a razão Uau Patata preta O quente do forró Como vai indo a paixão Que pra mim desabafou Eu já podia sentir O calor do seu amor Por mim Por mim Não podia imaginar Que era eu O seu amor Havia tantos segredos Só em seu olhar Pra mim Eu devia ter notado Mas você só escondeu De mim De mim Escondeu um amor Que eu também Sentia por você Te amo demais Pra esconder Pra esconder Pra esconder Não consigo mais viver Sofrendo assim Desabafo de paixão De paixão De paixão De paixão Por amor Posso perder a razão Te amo demais Pra esconder Pra esconder Pra esconder Te amo demais Te amo demais Muitas de frio Ai que solidão Caminhando Sem saber o meu rumo Eu não sei aonde Vai tanta saudade Sinto um angustia e dor Sinto que você É o meu grande amor Te busquei no infinito Encontrei a solidão Tudo estava vazio Então briguei com o meu coração Porque todo amor perdido Porque ama tanto em vão Sempre acaba sozinho Sem saber por que razão Bacata frita O quente do sol Vejo a noite chegar E a lua brilhar Na imensidão Tudo aqui é vazio É noite de frio Ai que solidão Caminhando Caminhando Sem saber o meu rumo Eu não sei aonde Vai tanta saudade Sinto um angustia e dor Sinto que você É o meu grande amor Te busquei no infinito Encontrei a solidão Tudo estava vazio Então briguei com o meu coração Porque todo amor perdido Porque ama tanto em vão Sempre acaba sozinho Sem saber por que razão Sem saber por que razão Sem saber por que razão Te busquei no infinito Encontrei a solidão Encontrei a solidão Não pegou Não pegou de jeito O amor foi como um vendaval Me arrasando por dentro Seu desejo é como folha no ar Que é levada ao vento Agora olha pra mim E me diz que não foi vão Os momentos lindos que nos descobrimos Sem limites pra se amar Agora olha pra mim E me diz que não foi vão E me diz que não foi vão Aquela noite fria que a gente dormia E se amava em qualquer lugar Batata frita O quente do corró Meu coração por você Bate forte no peito Seu olhar fascinante Seu olhar fascinante E atraente Pegou de jeito O amor foi como um vendaval Me arrasando por dentro Seu desejo é como folha no ar Que é levada ao vento Agora olha pra mim E me diz que não foi vão Os momentos lindos que nos descobrimos Sem limites pra se amar Agora olha pra mim E me diz que não foi vão Aquela noite fria que a gente dormia E se amava em qualquer lugar Agora olha pra mim E me diz que não foi vão Os momentos lindos que nos descobrimos Sem limites pra se amar Agora olha pra mim E me diz que não foi vão Aquela noite fria que a gente dormia E se amava em qualquer lugar Eu me lembro com saudade o que passou Me pergunto em silêncio o que foi que eu te fiz Impossível imaginar que eu nem te ganhei Foi difícil acreditar que eu já te perdi Isso não é mas hoje tem doces lembranças O importante é que você me fez feliz Que amor é esse que perturba o coração Que amor é esse que machuca o peito Que amor é esse que aparece devagar E não deixa que eu enxergue os teus defeitos Que amor é esse que me faz chorar Que amor é esse que arranca um sorriso Que amor é esse que me faz acreditar Que amor é esse que me faz Batata feita, o quente do copo Eu me lembro com saudade o que passou Me pergunto em silêncio o que foi que eu te fiz E você vai imaginar que eu nem te ganhei Foi difícil acreditar que eu já te perdi Isso não dá, mas hoje tem doces lembranças O importante é que você me fez feliz Que amor é esse que perturba o coração Que amor é esse que machuca o peito Que amor é esse que aparece devagar E não deixa que eu enxergue os teus defeitos Que amor é esse que me faz chorar Que amor é esse que arranca um sorriso Que amor é esse que me faz acreditar Que é de você e do seu amor que eu preciso Que amor é esse que perturba o coração Que amor é esse que machuca o peito Que amor é esse que aparece devagar Que amor é esse que aparece devagar Que amor é esse que aparece devagar Eu estou sentindo um vazio em meu peito Meu coração está muito solitário Não tem ninguém pra me amar E ver sozinho é ruim demais Eu não consigo mais dormir Eu passo o tempo inteiro acordado Fico rolando na cama a noite inteira Agarrado com meu travesseiro Parece que vou enlouquecer Tenho que encontrar um novo amor pra mim Seja loira ou morena Grande ou pequena O importante é que me faça feliz Só não quero mais ficar triste E também vou perder a esperança Eu quero voltar a sorrir Quem me tira dessa solidão? Eu quero voltar a sorrir Quem me tira dessa solidão? Forrozão, batata frita, porquete do forró Estou sentindo o vazio em meu peito Meu coração está muito solitário Não tem ninguém pra me amar E ver sozinho é ruim demais Eu não consigo mais dormir Eu passo o tempo inteiro acordado Fico rolando na cama a noite inteira Agarrado com meu travesseiro Parece que vou enlouquecer Tenho que encontrar um novo amor pra mim Seja loira ou morena Grande ou pequena O importante é que me faça feliz Só não quero mais ficar triste E também vou perder a esperança Eu quero voltar a sorrir E me tira dessa solidão Eu quero voltar a sorrir E me tira dessa solidão Eu quero voltar a sorrir E me tira dessa solidão Eu quero voltar a sorrir Amor igual ao meu Amor igual ao meu ninguém tem Eu sou amando você e querendo bem Por isso eu lhe digo com certeza É só eu e você e mais ninguém Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Gosto do teu corpo sepultor Nas tuas curvas nasce o meu amor Por isso quero estar sempre contigo Quero ir aonde você for Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Forró, batata frita, o quente do forró Sei que a minha vida é tua vida O teu sorriso é que me faz feliz Por isso quanto mais o tempo passa Mais eu vou gostando de você Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Amo tua voz e tua cor O teu jeitinho O teu jeitinho de fazer amor Pode ser na cama ou na lama Sempre louco por você eu sou Só eu, eu e você Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Só eu, eu e você Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Você e eu e mais ninguém Só eu, eu e você Você e eu e mais ninguém Amor à primeira vista Amigo aconteceu Vi sentado no jardim A mulher que eu sonhei Duram tantas emoções Pra sempre feliz fiquei Amor à primeira vista Domingo aconteceu Vi sentado no jardim A mulher que eu sonhei Duram tantas emoções Pra sempre feliz fiquei Ah, como foi bom te encontrar Sei que tenho alguém Para amar Com você Sempre estarei Sem você Eu prefiro morrer Hoje o meu mundo é você Forte amor Meu mundo de prazer Quero ficar contigo Faço tudo que você quiser Te darei até o infinito Pra ficar com você mulher Forró, batata frita O quinte do forró Ah, como foi bom te encontrar Sei que tenho alguém para amar Com você Com você Sempre estarei Sem você Eu prefiro morrer Hoje o meu mundo é você Volte amor Meu mundo de prazer Quero ficar contigo Faço tudo que você quiser Te darei até o infinito Pra ficar com você mulher Hoje o meu mundo é você Volte amor Meu mundo de prazer Quero ficar contigo Faço tudo que você quiser Te darei até o infinito Pra ficar com você mulher Música